Estamos convidando a população em geral, a população inteira que venha participar com nós, porque esse é o orçamento participativo, então tem que se fazer audiências públicas para se debater melhor o orçamento, sanear o que a prefeita mandou para cá, às vezes você tem algum interesse de melhoria na sua rua, no seu bairro, você vem aqui e aí o vereador automaticamente vai fazer uma emenda no orçamento e colocar essa proposta sua dentro do orçamento, porque se haver uma arrecadação, haver um dinheiro extra que pode fazer essa obra, essa obra vai ser realizada e realmente ela tem que estar dentro do orçamento, se ela não estiver dentro do orçamento ela não vai poder ser realizada, então a gente convida a população, conclama a população a vir participar, porque isso é muito importante, porque o orçamento participativo é exigente do tribunal de conta e a gente está fazendo com a nossa comunidade, então nessa data a gente encontra que a população venha participar com nós. Existe já alguma previsão de valores para o próximo ano? Tem, a previsão é em torno de 15 milhões, então tem que a pessoa vir realmente para a gente sanear na área de educação, na área de saúde, então aquilo que você acha que é melhoria, você vem e coloca aqui, a gente vai pôr no orçamento e mandar para o prefeito para ser sancionado, para ser realizado em 2018, se houver arrecadação. Presidente, durante a sessão de hoje, foi relatado pelos vereadores, por todos, um problema a respeito da CELG, é que a sede mais próxima agora fica em Rio Verde, o que será feito por parte dos vereadores que já está sendo feito? Foi feito, a gente conseguiu um contato por parte da CELG de Rio Verde, um telefone, com e-mail, com WhatsApp, que a população registre essas reclamações, porque o serviço que vem emprestado não é um serviço de qualidade, nós estamos pagando muito caro por isso, então às vezes você fica aí, por exemplo, para tirar um talão, hoje o cidadão tem que pagar 5 reais em lan house, em alguma coisa, e isso é de obrigação da CELG, então a gente vê que a população faça a sua reclamação, registre a sua reclamação, que futuramente pode-se gerar uma ação civil pública a respeito disso, e a gente vai ter parâmetros para discutir junto ao Ministério Público um atendimento melhor à nossa comunidade.